Uma universidade particular na zona centro-sul da capital vai servir como centro de seleção e formação de voluntários para as Olimpíadas do Rio 2016. 3 mil candidatos já se inscreveram. Em Manaus, mais de 3 mil candidatos a voluntários já se inscreveram. O primeiro passo depois da inscrição no site é a entrevista pessoal com uma seleção dinâmica. Só que antes, todos assistem a uma videoaula. Ela explica o sentido do evento. Para eles, participar traz uma emoção diferente. Só para quem está ali dentro mesmo, para saber o que é a flor da pele. Você vê ali de perto as situações todinhas, como se fosse para viver o vídeo agora, já de arrepiar. Pelo menos 60 mil voluntários devem ajudar na organização das Olimpíadas em todo o país. Aqui na cidade vão ser 1.500 durante as três rodadas duplas de futebol. Por isso, é preciso ter perfil para assumir a vaga. Pessoas bem-humoradas que trabalham com energia, contagiam, de fazer acontecer, que é a proatividade, resolver problemas, ter flexibilidade e de valorização do outro, valorização da diversidade humana. Saber trabalhar em time, saber respeitar as diferentes culturas e quem é diferente de você. Os candidatos inscritos para voluntariado vão ser selecionados e formados nesta universidade, na zona centro-sul da capital. Nós vamos tirar o grupo de 1.500 voluntários a serem formados agora em 2016. E em 2016, aqueles que forem aqui de Manaus serão formados aqui no nosso campus através de cursos totalmente específicos para aquela área e a modalidade que ele vai atuar. A ansiedade é tanta que Jéssica se preparou. Eu falo inglês fluentemente e eu aprendi sozinha e eu já viajei para alguns lugares do mundo, contando com Londres, que foi a última vez. E eu acho importante, com esse meu conhecimento dos outros países que eu já conheci, para conhecer novas pessoas aqui e poder me identificar com elas e ajudar da melhor forma possível. A lista dos aprovados será divulgada até abril do ano que vem. Não bastassem os congestionamentos e os ônibus lotados, quem depende do transporte coletivo ainda tem mais um problema para se preocupar. Os assaltos. Oito e meia da noite. E seu Roberval se prepara para a última viagem das quatro que ele faz todos os dias. Chega de casa com Deus, né? Chega com Deus de casa. Roberval faz parte dos mais de três mil motoristas que trabalham todos os dias no transporte coletivo da capital. Mas a violência nos ônibus tem aumentado. E para tentar driblar isso, não só os motoristas, mas os passageiros, vem tendo mais atenção. Tento, na maioria das vezes, guardar no lugar que eu sei que se por acaso acontecer algum tipo de ocorrência, de assalto, alguma coisa, eu sei que o cara, entre aspas, o cara não vai encontrar o dinheiro ou qualquer coisa de valor que esteja. Tem que prestar atenção, ficar segurando a bolsa, né? E tomar cuidado, porque as vezes as pessoas entram no empurra e empurra e é nessa hora que acontece os assaltos. Segundo o Sinetran, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 2.119 roubos em ônibus. Três vezes mais que todo ano de 2014. A linha mais assaltada é a 418, que faz rota pela cidade nova e zona leste. O coletivo sofre pelo menos quatro assaltos por semana. Antigamente eles entravam, né? Aí pegavam a renda e ia embora, mas agora não. Eles querem que a gente dê conta disso, às vezes acham que a renda é pouca e querem que dê celular, querem... fica exigindo as coisas. Ao todo, são 1.450 ônibus e aproximadamente 900 mil passageiros diariamente. Desse número, 38% pagam a passagem com dinheiro. E de acordo com o Sinetran, o cartão cidadão é a alternativa de diminuir os assaltos. Estamos trabalhando para popularizar a utilização do cartão cidadão, que é o cartão recarregável, onde o cidadão pode colocar eletronicamente as passagens que vai usar na quantidade que quiser. Isso vai evitar a quantidade de dinheiro circulando nos ônibus. Os prejuízos com assaltos em coletivo já passam dos 350 mil reais e até o fim do ano pode chegar a 450 mil, ou seja, dava para comprar um ônibus novo. As câmeras estão aí, estão aí registrando os assaltos aí. E faltam só as autoridades competentes que vão tomar a iniciativa e coibir esses assaltantes. É, como a gente viu aí, boa parte dos casos acontecem à noite. Nós vamos conversar ao vivo agora com a Laila Pereira sobre isso, direto do Terminal 3, na Cidade Nova. Boa noite, Laila. Boa noite, Marcela. Como você falou, a maioria dos assaltos acontecem à noite. Isso porque é aquele horário que a população está voltando para casa. As pessoas já estão cansadas de um dia de trabalho, de um dia de estudo. Alguns já voltam para casa, inclusive dormindo. E é esse momento que os assaltantes aproveitam. A gente vai tentar ouvir algumas pessoas que estão aqui no terminal para saber o que elas acham dessa sensação de insegurança. Vamos ver aqui. Vamos tentar ouvir algumas pessoas que estão aqui. Senhora, deixa eu só lhe perguntar. Só uma perguntinha. A senhora já foi assaltada em ônibus? Não. Tem medo? Não. Ainda não. Tem medo de ser assaltada? Tenho, tenho sim. Falta segurança? Eu acredito que sim, né? Acredito que falte sim. Porque quase o tempo que eu estou aqui esperando o meu filho, quase... Agora que eu vi uma viatura encostar ali. Entendeu? Então acredito que falte sim um pouco mais de segurança. Marcelo, e para saber o que a polícia militar está fazendo para tentar mudar essa sensação de insegurança para as pessoas, para os passageiros que utilizam o transporte coletivo todos os dias, A gente vai conversar agora com o policial militar, Rosivaldo Batista. Rosival, desculpa. Rosival Batista. O que está sendo feito nessa área, principalmente da Zona Leste e Zona Norte, que são as áreas com o maior número de assaltos registrados? É realizada em dia de semana a Operação Catraca, onde ela prevê a abordagem de ônibus, onde todos os passageiros do ônibus, eles descem e é revistado, e é revistado o ônibus, bem como também na área da Cidade Nova, na área da Sexta SICOM. Temos aí nove viaturas aí, diuturnamente, sete dias por semana aí, trabalhando aí, abordando o ônibus, tentando aí minimizar essas ocorrências. Ainda assim, a população reclama que está faltando segurança. O que pode ser feito? O que pode ser feito é que precisamos também mais da participação da população. Os motoristas de ônibus, bem como passageiros e qualquer elemento suspeito dentro do ônibus, sempre nos informar aí, ligar para o telefone 90, ligar para o telefone do supervisor aqui da Sexta SICOM, bem como também a situação de denúncias, de qualquer elemento suspeito nas proximidades aí, informar a gente. Ok, obrigada pelas informações. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo da Zona Norte da capital. E mototaxistas aqui da capital cobram do Ministério Público Estadual apuração de possíveis irregularidades na licitação do serviço. Pelo menos 100 mototaxistas se reuniram na Alameda do Samba, no Alvorada. A categoria cobra uma resposta do Ministério Público Estadual sobre o inquérito aberto para apurar irregularidades na última licitação do serviço. Está tendo um empurra-empurra de barriga aí, já pedimos ajuda do prefeito, né, para entrar com uma ação em cima, porque eu acho que está tendo abuso de poder. Cerca de 1.678 profissionais já se regularizaram. A licitação deve preencher 1.635 novas vagas. A atividade foi regulamentada em 2013 e a lista dos candidatos aprovados ainda não foi divulgada. Nós temos mais de mil reservas já cadastradas dentro de cooperativa e associação e lá na SMTU também. O protesto foi pacífico e os mototaxistas seguiram até a sede do Ministério Público Estadual. Na próxima quinta-feira, o sindicato da categoria deve fazer uma nova manifestação. Em nota, o Ministério Público informou que o Procurador-Geral de Justiça recebeu uma comissão de mototaxistas e se comprometeu em agendar uma reunião com todos os envolvidos no processo de licitação para o serviço de mototaxi. Daqui a pouco, queimadas ameaçam salins de coleira em Manaus. E ainda, delegado que agrediu presos em Juruá vai responder a mais um processo administrativo. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto